Como em tudo que funciona, você tem que ter liderança e gestão, as duas coisas juntas. Liderança implica foco, continuidade, determinação, convencimento das pessoas que aquilo é importante. E gestão implica coisas básicas, que se faz em qualquer empresa, mas que são aparentemente também difíceis de se conseguir no sistema educacional brasileiro. Acho que o plano do Brasil é que a concorrência é baixa entre as universidades de ponta. Aqui, um grande problema que se possa ter é por que o sistema não descamba para um corporativismo. Por que os professores não tomam conta da universidade? Aí aumentam os salários, essas coisas todas que acontecem em várias instituições. O grande fator que impede isso é a concorrência entre as instituições. Você pega gasto por aluno nas várias escolas do Brasil, gasto por aluno. E, quer dizer, plota contra, quer dizer, desempenho nessas provas. Brasil, não há correlação absolutamente alguma. Quer dizer, o gráfico é assim, é um borrão. Você tem escolas que gastam pouco, que têm excelente desempenho. Você tem escolas que gastam muito, com péssimo desempenho. ço, bem... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado por assistir.